Fala galera do Youtube, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo do Pastor Cláudio Duarte que com certeza vai abençoar e muito a sua vida, mas antes eu quero expressar pra você a alegria que eu tô com a novidade é isso mesmo, o nosso canal está no Whatsapp, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado então você pode seguir a gente pelo Whatsapp e lá você vai receber os links em primeira mão pra poder assistir os vídeos aqui do canal, além disso tem um super desconto que também está na descrição e no comentário fixado pra você que é inscrito do canal, adquirir o curso da Escola da Palavra de Deus o curso que vai mudar a história da sua vida, você que tá precisando aí obter resultados através da oração o link então está na descrição e no primeiro comentário fixado e você tem um super desconto se for lá falar pelo Whatsapp vai ter um desconto exclusivo, tá bom? Bora então pra esse vídeo que vai mudar a sua vida, muito obrigado por estar aqui não se esqueça, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve, bora pro vídeo eu quero fazer uma reflexão com vocês, como tenho feito, mas hoje eu queria fazer um pouquinho diferente talvez a pregação tome um pouquinho a conotação de palestra, mas há uma orientação na carta ou uma das cartas no Apocalipse, que elas são destinadas apenas pra um grupo de pessoas apenas pro grupo dos vitoriosos, ok? ao que vencer será vestido, ao que vencer receberá um novo nome ao que vencer será feito coluna no templo do meu Deus ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer e dentre essas exposições está escrito assim ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte eu queria explicar isso mais uma vez a igreja se existem duas mortes é porque existem duas vidas é importante entendermos isso a palavra morte na verdade traz a conotação de separação o indivíduo morre quando o espírito se ausenta do corpo essa é a primeira morte assim que o espírito que dá vida aquilo que fornece a eletricidade pra cérebro, pro coração quando esse espírito vai embora certo? aquele que foi soprado no homem ele é trazido de volta por Deus quando ele inspira certo? ele tira o espírito do homem e aí o homem enfrenta a primeira morte a segunda morte também traz a conotação de separação e essa agora não fala mais de corpo nem de espírito a bíblia diz que o corpo é pó do pó veio e pro pó ele voltará o espírito a bíblia diz o espírito está pronto o espírito retorna pra Deus mas o que está em jogo agora agora é a alma e a alma agora ela vai sofrer né a segunda morte ou não se a primeira morte é quando o espírito se separa do corpo a segunda morte é quando a alma se separa de Deus na próxima quarta-feira eu vou estar falando sobre uma passagem bíblica e nós vamos ter um pouquinho a visão do que é dois indivíduos que morreram e como aconteceu sua vida e como a bíblia narra sua morte é uma parábola contada por Jesus do rico e do Lázaro então eu vou mostrar um pouco algumas pessoas que talvez tenham dúvidas o que acontece depois que você tem que enfrentar a primeira morte a primeira morte é pra todos ok todos tem que enfrentar esse ambiente a não ser que Jesus retorne aí é uma né e aí nós vamos ser arrebatados é outra história mas eu queria que você entendesse isso há duas vidas uma eterna e uma vida terrena e quando a palavra morte entra ela entra pra tirar você deste mundo e a possibilidade de tirar você de Deus então por isso que a bíblia diz ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte o dano da primeira morte todos nós vamos ter que enfrentar a primeira separação espírito do corpo mas a alma de Deus nem todos vão ter que enfrentar essa morte tá certo então eu preciso te mostrar a preocupação que Deus tem com essas duas vidas algumas pessoas acabam caminhando pra extremidade aliás esse tem sido o cenário nos últimos anos eu falei isso ontem aqui na conferência de homens como a estrutura está nos afastando certo e nós outrora fomos afastados por pessoas hoje não somos mais afastados por pessoas hoje somos afastados pelo algoritmo algoritmo certo da internet que descobre o que você gosta e que alimenta você com o que você gosta então a cada dia que passa se nós olharmos numa das coisas que ficam mais nítidas neste momento que enfrentamos são posicionamentos políticos se você é alguém de esquerda o tempo inteiro você recebe conteúdo de esquerda se você é de direita você recebe o tempo inteiro conteúdo de direita e a cada dia você fica cada vez mais de direita e a cada dia o outro fica cada vez mais de esquerda isso significa que nós estamos nos afastando não sobra ninguém para o centro não sobra ninguém equilibrado são dois extremistas são dois ativistas caminhando para a esquerda caminhando para a direita a minha pergunta é até quando esse elástico vai sustentar isso e eu vou te dar uma notícia ele não vai arrebentar ele vai puxar os dois lados para o centro e nós vamos viver um colapso nós vamos enfrentar um choque é isso que está acontecendo é isso que acontece no mundo islâmico entre judeus e palestinos e é isso que acontece em muitas outras nações e quem é que está fazendo isso pastor não é mais homens não precisa mais dos homens é a inteligência artificial ela identifica nos alimenta nos afasta certo e a cada dia que passa nós ficamos mais intransigente é assim que funciona mas vamos voltar aqui agora por quê porque eu quero mostrar a você a preocupação de deus com a sua vida e que tipo de vida as duas alguns extremistas acham e se preocupam apenas com sua vida material é verdade outros se preocupam apenas com a sua vida espiritual alguns acham que né a vida material é o mais importante aliás sequer acreditam em vida espiritual outros se detêm apenas na vida espiritual e acham que não tem que fazer nada para a vida material e a minha preocupação hoje é falar com você sobre e enfatizar essa questão de vida terrena por quê porque nós vivemos debaixo de uma lei de semeadura e eu queria mostrar algo se você gosta de anotar vai aí apesar de ficar gravado Deuteronômio vamos começar por aqui Deuteronômio 3019 coloca aí esse texto talvez ele traça traga luz para você vamos lá leia para mim por favor os céus oxe pode deixar a outra esse aí tá bom os céus e a terra tomo por contra que eu tenho ti a vida e a bênção e a escolhe pois a vida para que tu e a tua feche seus olhos deixa o texto aí por favor Senhor nosso Deus e Pai em nome de Jesus continua falando conosco usa-me como canal de bênção nesta hora pelo poder do nome de Jesus amém glória a Deus amém preste atenção que Deus está falando nesse texto me parece que ele está se referindo a toda a vida é uma comunicação global ele diz os céus e a terra esteja você onde estiver eu tomo hoje por testemunhas entre eu Deus e você é isso que ele está dizendo e eu quero que eles testemunhem o que que eu tenho feito uma proposta para o ser humano e a proposta que eu tenho feito para ele é vida ou morte é bênção ou maldição e ele termina dizendo escolhe é um conselho escolhe pois a vida escolhe pois a bênção para que vivas tu e a tua semente é a proposta de Deus é importante nós olharmos para esse texto e entendemos o que Deus está dizendo coloquei diante de você vida e morte bênção e maldição e agora você precisa fazer a sua escolha você precisa tomar a sua decisão e pautado nessa decisão você terá que arcar com as consequências daquilo que fez seja de curto seja de médio seja de longo prazo tem coisas que você fez que não vão aparecer agora vão aparecer a médio prazo tem coisas que não vão aparecer a médio prazo vão aparecer a longo prazo mas a Bíblia diz que tudo aquilo que é feito aqui certo vai ser resolvido aqui nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que fizemos essa é uma verdade qual é o grande problema hoje pelo menos eu observando a vida de algumas pessoas são suas escolhas elas são bem atrapalhadas se você quer viver bem sua vida deixa eu te dar um texto pequeno que pode mudar sua vida para sempre o Deus que você e eu servimos é tão bom que ele resumiu tudo que você pode imaginar na Bíblia apenas em um capítulo o capítulo 1 de Gênesis se você ler Gênesis 1 e entender a dinâmica que Deus criou para o homem viver e aplicar na sua vida eu vou falar para você você vai erradicar praticamente 100% dos problemas que você enfrenta e aqui hoje eu só quero citar duas dicas haja luz e traga firmeza no meio da água do instável duas coisas que nós vamos aprender nessas lições que começa com céu terra fé tantas coisas que Deus ensina só em Gênesis 1 você quer para aguçar sua curiosidade vamos lá no princípio criou Deus céus e terra Gênesis 1 1 mensagem é aprenda a viver coloque o céu em primeiro lugar ele é prioridade mas não esqueça da terra porque você também tem corpo para viver aqui segundo chame a existência aquilo que não existe como já existisse isso é princípio de fé quer viver bem aqui tenha fé eu vou mostrar isso já já a você quer mais e disse Deus haja luz não faça nada sem antes ter conhecimento sobre aquilo que planeja fazer ou então chore depois por perder dinheiro por se relacionar com quem não deve por levar prejuízo e por passar seu futuro corrigindo o passado enquanto gente está passando seu futuro gozando do presente que construiu essa é a grande verdade está assim de gente servindo o mesmo Deus e o que elas enfrentam um embate o resultado daquilo que fizeram traíram mexeram mentiram compraram o que não devia se envolveram onde não devia e está vivendo paralelamente com o outro e o que o outro está fazendo se divertindo comprando brincando sendo feliz e parece que você é um desgraçado quando na realidade o que você está vivendo é o reflexo do que você fez o que o outro está vivendo é o reflexo do que ele fez porque não há injustiça os céus e a terra tomam por testemunha entre eu e você estou te propondo vida e morte benção e maldição escolha a vida ou então escolha a morte escolha a benção ou então escolha maldição mas pare de olhar para a vida do que escolheu vida e do que escolheu benção senão fica difícil é responsabilidade e não culpa então esse texto é um texto que nos mostra isso que nos faz olhar com muita seriedade para nossas escolhas porque nós vamos ter que nos encontrar com elas então você quer? coloque luz e faça coisas em ambiente sólido não quer? construa dentro d'água construa na areia como diz a bíblia vai lá se enfia em coisas que você não conhece é isso aí invista onde você não conhece compre o que você não conhece faça o que você não conhece você tem todo o direito de ser um aventureiro nessa vida eu só queria lembrar você é que a sua vida não é um filme a sua vida ela é real e você vai ter que lidar com suas escolhas que isso fique claro porque pastor o que você está querendo fazer? hoje eu quero falar sobre poderes eu preciso mostrar na igreja foi algo que Deus colocou no meu coração porque o mundo ele é regido e governado por poderes e esses poderes eles estão distribuídos em três níveis principais poderes espirituais poderes emocionais e poderes materiais o mais fácil de lidarmos com ele com certeza é o poder concreto o poder da matéria esse nós temos muita facilidade quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais aliás o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado principalmente pela igreja mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional até hoje membro de igreja pessoas esclarecidas tem dificuldade de procurar um psicólogo um psicanalista e um psiquiatra porque isso é coisa de doido ainda é um preconceito na cabeça de muita gente então nós temos três poderes os poderes espirituais os poderes emocionais e os poderes materiais os materiais a gente consegue entender porque é grana é casa são bens formações tudo aquilo que nós podemos certo ver de verdade meio que pegar ser palpável mas hoje eu quero mostrar a você numa escala de potencialidade cinco poderes eu separei aqui cinco que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele provavelmente nunca mais você muda de igreja por mais aborrecimento que você tenha provavelmente nunca mais você pense em divórcio quando você colocar isso na sua vida esses cinco poderes pelo menos o reconhecimento desses cinco ok eu coloquei numa escala aqui rapidinho esse culto é rápido o primeiro poder é o poder de Deus esse é o maior esse é o primeiro poder que rege esse mundo Deus criou ele é dono de tudo ele pode todas as coisas é assim que funciona é o poder de Deus que poder é o poder de Deus é o poder do bem sem mal a Bíblia nos diz coloca aí porque eu quero frisar Tiago 1.13 preste atenção nesse texto Tiago capítulo 1 verso de número 13 isso ninguém sendo tentado diga de Deus sou porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém então você consegue entender o poder de Deus é o maior poder ele é o soberano é o todo poderoso ele pode fazer tudo e nele não há mal ele não pode ser tentado ele e a ninguém tenta tá certo esse é o poder é o maior poder que rege este mundo rege essa terra então que fique claro isso tá certo se eu tivesse uma dica pra dar a você eu diria cole em Deus cola nele certo você gostaria de ser amigo de quem? de Neymar Júnior seria legal certo você gostaria de ser amigo do Zuckerberg lá do camarada gostaria? você gostaria de ter amizade? pois é teve um cara que foi chamado amigo de Deus você quer ser amigo? vamos deixar as prateleiras de baixo e vamos logo pra prateleira de cima arruma um amigo bom e esse amigo é Deus ande com o todo poderoso e onde você estiver ele vai estar também e se Deus é por nós quem? será contra? nós hashtag fica a dica tá certo? segundo poder aqui segundo lugar tá certo? vamos lá segundo poder o poder das trevas não negligencie isso aquela musiquinha de baixo do meu é de baixo cuidado com esse troço um anjo uma vez quando estava num litígio com o satanás sabe o que ele falou? a bíblia diz ele não ousou dizer outra coisa a não ser o senhor te repreenda não brinca com satanás não porque o cão é o cão tá certo? eu vejo muita gente querer poder na igreja deixa eu te dar uma dica fantástica queira poder na igreja mas nunca se esqueça que quando um pastor fraciona poder ele fraciona demônio poder nunca vai sem demônio você tá entendendo? quando você assume um cargo assume um poder na igreja quando alguém lhe confere isso seja o que for por menor que seja o pastor mandou uns diabinhos pra tu por gentileza quem tá afim dos demônios levanta a mão que eu tenho bastante pra dividir é só pra deixar claro porque as vezes as pessoas querem o cargo mas não quer os demônios que vão juntos pastor minha família todo mundo me provoca isso e isso eu não vou falar não eu tô vivendo uma tentação onde eu moro que só o sangue do cordeiro deixa quieto porque senão eu desabafo e púlpito não é pra isso tá certo? o segundo poder é o poder das trevas é o poder certo? é o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo eu preciso explicar que a estratégia de satanás trabalhar desse poder ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem o prejuízo vestido de lucro entendeu? a infelicidade fantasiada de felicidade o poder das trevas os dois que eu tô citando ainda são subjetivos é verdade porque tá no campo do poder espiritual lembra que eu falei espiritual emocional e material então preste atenção você não vence satanás sem Deus não existe ninguém mais poderoso que satanás a não ser Deus as misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos sabe o que Jesus falou pra Pedro Pedro satanás me pediu autorização pra mexer pra cirandar pra envolver pra atrapalhar sua vida e eu não autorizei quer mais? satanás disse Deus tem de vista o meu servo Jó íntegro reto que me teme e se desvia do mal sabe o que o satanás disse pra Deus também ele te teme a toa eu não posso tocar em nada dele tudo que ele tem tá protegido pelo senhor dá pra entender porque é melhor andar com Deus então não brinque com o poder das trevas não brinque e agora não dá mais ou seja aceitou Jesus agora você é um inimigo declarado do 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 cão tem gente que fica vai pra igreja nossa foi na igreja hoje e achei um absurdo a igreja ficou falando de satanás eu falo satanás 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 que o povo precisa saber que ele não é brincadeira que ele existe ah pastor mas ele veio pra roubar matar e não não o texto não tá falando de satanás esse texto ele tá falando do falso pastor o ladrão não vem se não roubar e matar e destruir porque ladrão tá chamando pastor de ladrão safado sem vergonha umas classes assim mesmo que a hora que o lobo chega o lobo é satanás o ladrão que vem roubar matar destruir não diabo não irmão vai ler a bíblia tá pensando que o negócio é brincadeira então não brinque então coloca aí pra igreja toda hoje que o povo não leu a bíblia não teve tempo hoje foi muito difícil vamos ler aqui não vou nem perguntar se você leu pra não te vergonhar 1 Pedro 5,8 1 Pedro 5,8 coloca aí santo varão sede vigiai porque o o vosso isso não é amigo não é adversário entendeu anda em bramando como buscando a quem possa tragar pra satanás os fins justifica os meios entendeu esse dia eu vi um pastor também não vou falar nome pensa num cara feio não é feio 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 o homem normalmente não é bonito mas o cara é um troço mas ele era pastor de uma igreja meu irmão mas pensa numa igreja se tu vê a mulher que deu mole pra ele e ele pegou irmão não tem como ser o diabo mas pensa numa mulher não era uma mulher era a mulher se o senhor olhar de longe de perto fuçasse a mulher foi feita a mão a dona mas daquela jeitosa uma cavala que quando ele viu a mulher dava pra identificar de longe que era o satanás porque ele ele veio esse mundo desprovir de beleza uma mulher daquela nunca e ele não viu não pegou perdeu a igreja perdeu a família e logo depois perdeu a mulher a mulher a mulher voltou pros confins do inferno que só vem nessa vida pra acabar com a vida dele você tá rindo você consegue entender o diabo com o diabo não tem isso e ele é poderoso diz isso então para de falar essas besteiras crente da nossa igreja não fica desafiando o satanás satanás eu te desafio desafio quem rapaz você é doido ah mas Deus tá comigo tá mas mandou tu desafiar não mandou Deus sai fora e fala vai subir pra segunda vida não sofrerá o dano da primeira da segunda morte mas da primeira lasca-se e venha tá desafio então não brinca com esse troço não maturidade primeiro poder o poder de Deus segundo poder o poder das terceiro poder o poder do propósito e fé presta atenção não tem fé sem propósito o propósito precede a fé senão não faz sentido o terceiro grande poder nessa vida certo é o poder do propósito associado a fé tá certo é quando o emocional propósito e fé aciona certo o poder em você e no céu aqui eu quero falar de duas férias certo primeiro a fé a fé da autoestima aquela confiança que você tem em você que tá assim de gente aí fora que não anda com Deus mas que faz que se forma que emagrece que acontece que não sei o que e vai e vai e vai e vai e você fica nossa pastor deu uma sorte desgraçada em ele sorte o que rapaz o cara estudou 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 certo trabalhou 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 você tem que ter fé em você tá assim de gente ganhando o mundo com fé nele sim ou não sim gente com pensamento positivo e vambora vambora rapaz vamos trabalhar levando de manhã pobreza nenhuma resiste há 14 horas de trabalho a trabalhar miserável não é verdade trabalha que eu quero ver com a pobreza a miséria vem pra você 14 horas trabalhando a miséria fala rapaz sonha em olhar pra ele eu fico cansado agora nessa vida aprenda uma lição poderosa nunca atrapalhe a vida dos ricos nem ajude pobre pastor o senhor é louco é quando eu tô falando ajudar é ajudar quem Deus tá tratando tô chamando de pobreza não quem tá sem grana quem tá sem Deus ó quando quando alguém tiver sofrendo muito antes de se meter vai no primeiro poder de Deus e pergunta senhor o que que é isso tá acontecendo aí tô querendo ajudar mas tô com medo de ser o senhor tratando se tem alguém que eu não quero como inimigo é o senhor se o senhor tá tratando Deus abençoe só não mata se o senhor puder você já tentou ajudar alguém que Deus tá tratando e quase que tu se lascou lembra na visita do Josafá com o Acabe Josafá pensa num cara maneirinho depois você vai ler que eu não posso ler tudo Josafá pensa num cara maneirinho andava com Deus Josafá um reizinho maneiro o Acabe fez uma festinha na casa dele chamou Josafá lá vai Josafá pra casa de quem não deve sentou lá na comidinha tomou um negocinho o miserável do Acabe falou Josafá amigão nós somos quase parentes tô indo numa guerra e você não vai comigo não? Josafá falou eu vou você me ajuda? ele falou eu ajudo pensa depois você lê mas não vai dizer quase que o Josafá morreu sabe o que o infeliz do Acabe fez na hora da guerra? olha o que o Acabe fez? falou Josafá você vai vestir de rei e eu vou vestir de soldado só que o rei inimigo sabe o que ele falou? não mata soldado nenhum mata só o rei quem é que tá vestido de rei? o Josafá a guerra começou os caras falaram todo mundo em cima do rei vão pegar Acabe mas Acabe tava de soldado foi todo mundo atado o Josafá o Josafá pacotó 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 correndo 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 Josafá falou Senhor e Deus tava falando se tivesse chamado antes não tinha passado esse aperto alguém identificou não é Acabe é Josafá pararam de perseguir e o Acabe lá tá bem assim quietinho aí um cara tava mexendo no arco assim disparou sem querer a flecha flecha perdida e você acha que Rio de Janeiro é violento com bala perdida o cara morreu numa flecha sangue de Jesus tem poder meu Deus do céu vamos lá certo então preste atenção terceiro poder o poder do propósito e da fé você tem que ter fé em você sim ou não e fé em Deus fé em você você vence tudo aquilo que pode fé em Deus você vence os obstáculos que você não mas ele é o todo poderoso é o terceiro poder em conexão com o primeiro glória a Deus ele rege a terra o poder de Deus rege a terra o poder de Satanás tá por aqui e o poder da fé quarto poder o poder eu uni três aqui pra fazer o poder da qualificação do relacionamento e do trabalho é o poder da ação tá certo porque se eu falei de fé antes fé seja no campo material aqui pra realização de coisas seja no espiritual você precisa agir Tiago diz que a fé sem obras ela é então o quarto poder é o poder da ação se você não age não há reação reação é a partir da sua ação se você não faz nada você vai pro céu não sofrerá o dano da segunda morte mas vai se lascar nessa vida o que eu tô querendo é melhorar a vida dos crentes aqui entendeu? melhorar seu casamento melhorar seu relacionamento com seu filho melhorar sua casa melhorar tudo melhorar tudo pelo menos essa é a proposta é assim que eu vejo então você precisa o quarto poder é o poder da ação ação em se qualificar ação em se relacionar e ação em trabalhar qualificação relacionamento trabalho peguei um exemplo fácil simples que eu usei aqui esses dias José do Egito pensa num cara qualificado ele era qualificado procuraram uma qualificação em alguém pra resolver um problema e não acharam de repente aparece José o faraó falou pro copelo cara eu tô precisando alguém de alguém que interprete meu sonho e não tem ninguém qualificado o copelo disse eu conheço um cara que tem qualificação deixa eu falar uma coisa pra você falaram pra você uma mentirinha que tá faltando emprego que falaram isso eu queria saber onde é que tá faltando emprego porque em todo lugar que eu converso com todos os empresários da igreja aqui que eu converso segundo eles tá faltando funcionário bom gente preparada qualificada esse dia eu tava conversando com um amigo ele falou Cláudio no processo de seleção eu coloco um espião na sala como se ele fosse um candidato pra escutar a história dos candidatos e ali quase todo mundo é eliminado então o que falta é qualificação você chega assim com o seu currículo numa num processo seletivo quando perguntarem quem tem ensino fundamental vamos o ensino médio completo já tem uma penca que vai embora quem tem um curso técnico na área vai outra quem fala inglês nessa foi tu aí tu não sabe nem mais depois o que aconteceu porque tu foi embora então escute só escute só as pessoas estão sem qualificar o poder certo é o poder da ação onde você se qualifica onde você se relaciona porque preste atenção não adianta estar qualificado sem relacionamento porque se o José não tem relacionamento com o copero o troço não acontece tá assim de gente preparado você pega você pega o o como é o nome o currículo dele rapaz você fica até com medo ciências ocultas letras apagadas muitas formações você olha assim não é pia sem curso e não arruma nada 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 não tem uma conexão não tem nada nada dá uma dó certo José era alguém que tinha conexão relacionamento já ouviu falar que relacionamento vale mais do que dinheiro sim ou não isso é quase isso dinheiro é muito importante se você não gosta de dinheiro anota um pico isso aí porque tem gente que acha que o dinheiro é do inferno nada rapaz dinheiro é um negócio bom então qualificação e preste atenção não adianta orar para arrumar emprego não se não tem qualificação Deus até abre a porta mas abre a porta para você ganhar um salário mínimo assim de acordo com a sua classe ah senhor meu Deus abre uma porta Deus diz uma porta não vai rolar vou abrir uma escutilha um vitrô de banheiro mas é muito apertado mas é por onde tu passa infeliz entendeu você ri né Cláudio mas é verdade sabe o que o cara fala comigo pastor arruma um emprego para mim e eu pergunto o que o que que você adivinha o que ele me responde tudo mas é uma facilidade de arrumar emprego o cara faz tudo se ele faz tudo primeiro emprego arrumo para ele o emprego para ganhar 35 mil reais que me ofereceram lá em Brasília só preciso falar mandarim e se ele faz tudo ele fala chinês rapaz tem um emprego bom para tudo 35 quer claro fala chinês não mas você não falou que fazia tudo não mas é tudo menos o chinês então vai ficar fácil vamos fazer ele trabalhar no consulado falando inglês também não fala fala português não pastor eu tenho muito problema então fecha essa boca e até agora eu nem falei do satanás gente pelo amor de Deus você consegue entender isso é complicado certo José era alguém qualificado sim ou não era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhado pode notar quanto mais bem sucedido o cara é mais o cara trabalha o que não é não entende não entende não entende rapaz você que essa vida você acorda seis horas eu sei que a sua não eu sei seis horas eu até acordo boto o relógio para despertar aí eu olho seis horas da manhã Jesus vai voltar mesmo para quem tem para quem não tem quem sabe ele não volta hoje vou sair não sangue de Jesus tem poder meu Deus do céu quinto poder suponhamos isso aqui é terrível suponhamos que o cara tem o primeiro Deus deu uma pernada no segundo que é a estreva se né estruturou no terceiro que é propósito e poder foi para o quarto qualificação relacionamento e mas o quinto poder ele é fantástico ele é o poder da administração ele rege assim e presta atenção esqueça esqueça a quantidade o bom administrador ele administra bem o recurso que tem hoje eu estava foi hoje eu estava conversando com um cara não ontem fui jantar com um galdino e aí surgiu o assunto e ele falou assim pastor minha mãe minha tia elas ganham dois salários no mínimo pastor elas tem dinheiro para emprestar e só ganha dois então presta atenção o bom administrador ele sempre administra bem ele pode não ter tanto recurso porque o recurso dele é pouco por isso que a bíblia diz que aquele que é fiel no pouco ele é fiel no por quê porque o assunto é fidelidade não é quantidade sabe qual é o grande problema algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si por quê porque elas fazem pouco o caso do pouco a bíblia diz não negligencie o tempo das pequenas coisas se você ganha pouco beleza está tudo certo eu respeito isso entendo mas a minha pergunta é quanto desse pouco você tem guardado ah pastor para falar a verdade olha eu sempre só consegui economizar cinco reais por mês tá nos últimos dez anos eu estou guardando cinco reais por mês isso é um administrador extraordinário é o que ele pode fazer o outro guarde cem o outro guarde quinhentos o outro guarde mil administração é comprovado queridos é comprovado que se hoje hoje pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra quinze anos depois o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos por causa da administração a administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus do lado da fé do lado do trabalho certo da conexão e da qualificação do lado do relacionamento tudo fora se você não administrar é importante que nós venhamos entender isso porque preste atenção aqui eu já estou terminando Mateus vinte e cinco quinze dá uma olhada nesse texto Mateus vinte e cinco quinze Mateus a um deu deu o que? a outro deu o que? e ao outro? segundo o que? segundo o que? bom então ele recebeu segundo a sua capacidade segundo a sua qualificação voltando no anterior tá certo? depois que distribuiu ele fez o que? isso ele voltou pro céu vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática simples Deus veio aqui e distribuiu cinco pra um dois pra outro um pra outro tá certinho tá bom foi pra longe voltou pro céu tá beleza um dia ele volta e quando ele volta bota o verso vinte e oito mas o que receberam um foi e cavou e cavou só que eu falei vinte e oito é aí botou dezoito me atrapalhou aqui isso preste atenção tirai-lhe pois o talento e dai ao que tem preste atenção nessa parábola o proprietário distribui pra três segundo a capacidade preste atenção o cara que ganhou um ele não merecia ganhar um só que o homem dessa história ele é Deus sim ou não sim e Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade o cara de ter pelo menos um quando ele volta ele pergunta o cara que ele deu cinco ele diz bom eu fiz seu dinheiro dobrar ganhei mais cinco o outro disse eu ganhei mais dois e o outro disse olha eu fiquei com medo eu enterrei esse o que eu tenho é um pra te devolver o que que ele diz pega esse um entrega o cara que tem dez você consegue entender isso administração hoje muitas pessoas sofrem com essa questão sofrem não pode ganhar nada se ganhar qualquer coisa em algum ambiente o cara ganha uma herança tem gente que ganha na loteria deixa eu te explicar uma coisa sucesso não tolera ambiente inseguro não tolera sucesso não gosta de ambiente inseguro pessoas podem até dar sorte sim e alcançar o sucesso mas se ele não tiver um ambiente seguro sabe o que acontece ele vai embora ele vai eu vi isso acontecer tá aqui ó se o marido foi um homem tão próspero te domiciano ela é minha prima eu posso falar aqui que tô falando da nossa família te domiciano tão próspero Adelso meu irmão tão próspero como é que eles morreram parece que deram sorte mas não criaram um ambiente seguro pra sorte permanecer boa administração cuidado com isso é importante nós entendermos isso então a fidelidade sabe e a boa administração é algo que nos nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus podemos ter fé podemos nos qualificar trabalhar ter conexão certo porém se nós não administrarmos bem nós vamos ter problemas sérios minha proposta hoje aqui com essa mensagem é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor segundo a sua medida e pra isso eu termino botando Mateus 13 18 dá uma olhada nesse texto Mateus 13 18 13 8 perdão 13 8 volta pro 8 e outra caiu em boa em boa em boa e aqui caiu em boa a terra ela deu sim um a cem outro e outro presta atenção a terra é boa mas se você observar a produtividade é diferente uma semente ela produz a cem outra produz sessenta e outra produz a isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante muito importante porque o mais pobre o menos produtivo produziria trinta esse cara aqui se alguém tentar fazer ele ou o cara do trinta a produzir cem ele morre porque não é pra ele a grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está hoje a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo pro cem a oposição da prosperidade é a miséria onde você não pode ter nada nem os trinta nós precisamos entender eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso ou tenta puxar o cara pro trinta ou tenta puxar o cara do cem aqui é o seguinte se tu é do cem não produza noventa e nove produza cem se você é do sessenta pode até acontecer um mês e um momento de você produzir setenta mas fique tranquilo volte a normalidade pois isso pode matar você ou te trazer insatisfação se tornar um pão de dores pra você que produz sessenta se negue a produzir cinquenta e nove produza o melhor e faça o melhor que você puder é assim que funciona aqui pode produzir um mês um momento um ambiente sazonal passageiro você vai a cinquenta beleza se você ficar lá você morre porque você não foi chamado pra produzir aquilo então se sua vida é numa bicicleta beleza se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação prazer alegria e plenitude você está muito enganado qualquer ambiente que estiver fora certo ele está descompensado de fora ele pode até parecer bom mas quem está dentro sabe que não é nós passamos esses dias eu e Mary ontem eu acho na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando que é um ambiente muito comum deles e eu falei nossa eles se reúnem ali sempre daquele jeito e ela falou assim pra mim é Cláudio e as vezes eles são muito mais felizes do que nós vivendo no modelo deles não quero viver no modelo dos outros então eu volto aqui e digo a você primeiro lugar entenda que o mundo é regido por esses poderes o número um Deus fique com ele o número dois trevas se afaste dele o número três propósito e fé pegue ele o número quatro qualificação relacionamento e trabalho invista nisso agora se puder fazer um cursinho colar como alguém que administra bem pra aprender a administrar se possível antes de ganhar vai te ajudar bastante ou então você nunca vai ter coisa nenhuma e não é isso que Deus quer e não se esquece de compartilhar esse vídeo deixar o seu like e se inscrever no canal isso é muito importante pra que a gente alcance ainda mais pessoas contamos com você Deus te abençoe e até um próximo vídeo